Sucesso Diego Silva Você e eu, eu gosto do seu cheiro Você dá minha pegada Quero você pra ser minha namorada Como senta que vai dar certo Você é da cidade, eu sou lá na roça Você tem carro importado Eu tenho uma casinha, sempre faz a nossa Amor aqui é diferente O desperdador é o cartado galo Sushi aqui é meu cuscuz Meu melhor amigo é o meu cavalo Mas o convite já tá feito Moça linda vem aqui, deixa eu dizer Eu tô contando as horas pra poder te ver Aqui tem quase tudo, só falta você Falta você Mais um sucesso do Gordinho Diego Silva Amor Silva, queiro Mas não importa o jeito que a gente se conhece O que importa é você e eu Você e eu Eu gosto do seu cheiro Você dá minha pegada Quero você pra ser minha namorada Como senta que vai dar certo Você é da cidade, eu sou lá na roça Você tem carro importado Eu tenho uma casinha simples Mas é nossa Amor aqui é diferente O desperdador é o cartado galo Sushi aqui é meu cuscuz Meu melhor amigo é o meu cavalo Mas o convite já tá feito Moça linda vem aqui, deixa eu dizer Eu tô contando as horas pra poder te ver Aqui tem quase tudo, só falta você Falta você Já não pra cima, meu boy vaqueiro Sucesso, Diego Silva e boy vaqueiro O nome da canção é a mocinha vaqueiro Oh Oh Oh